E aí galera, beleza? Aqui é o DanielLego, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Stardew Valley. Dessa vez, galera, vamos continuar aqui, diretamente de onde paramos, como sempre. E, caraca, faz bastante tempo que eu não gravo, na verdade. A última coisa que a gente fez foi a feira, me lembro bem, porque foi um dia bem especial, né? Mas foi bastante tempo que eu gravei isso, foi bastante tempo que eu não gravo nenhum vídeo, na verdade, porque eu estive muito ocupado ultimamente. E também tive, enfim, eu tive que tirar o siso, então aconteceram coisas. Mas vamos continuar, pra vocês não vai fazer nenhuma diferença. Vamos começar vendo a Rainha do Molho, como sempre. Receita secreta de dar água na boca. Panquecas, a gente já sabe, tá? Tá, hoje é um dia com um pouquinho de sorte, mas parece que nada demais, né? Ah, é. A gente, eu tinha esquecido disso, a gente tem a missão do Gunther de caçar esqueletos. O que vai ser meio complicadinho, hein? Mas é, a gente pode completar umas coisinhas no centro comunitário, né? A gente pode completar as plantações de qualidade, que vai ser muito bom a gente completar. Opa, nem vi a cartinha aqui. Oi, Daniel, como vão as coisas? Você deve estar fazendo uma fortuna com a fazenda. Não esqueça de ter sua velha mãe quando ficar rico. Com a maior mamãe. Obis, aproveite o bolo. Ah, legal, ganhou um bolo rosa da nossa mãe. A gente já tinha um bolo rosa, né? Que a gente pôs na feira. Mas sempre bom ter mais, né? Caraca, espantei 15 corvos. 15 corvos é coisa pra caramba, hein? E a gente tem muita coisa pra colher aqui também, caraca. Tá, nem tem espaço mais colhendo muita coisa. A gente vai ficar rico rapidão se a gente continuar assim. Deixa eu vender umas coisinhas aqui. Pera, tem mais uma carta? Olá, Daniel, obrigado por comprar uma expansão de galinheiro. Ah, o galinheiro já ficou pronto também? Além de dobrar a capacidade, tomei a liberdade de instalar uma chocadeira. Basta pôr um ovo dentro dela. Se tiver espaço na chocadeira, o ovo chocará em vários dias. Oh! Tá, a gente vai poder multiplicar nossas galinhas agora. E a gente vai poder ter patos, né? Com os patos a gente vai completar mais um bavio do centro comunitário lá. Tá, eu vou começar vindo aqui na Marni. Eu acho que a gente já devia comprar os nossos grandes patos. Se a Marni estiver aqui, né? Ela tá. Beleza. É, adotar... Ah, não. Caramba, adotar é pra gente ter mais animais de estimação, né? Caramba, 40 mil? Licença pra animais de estimação. Ah, a gente pode escolher qual que a gente quer, ó. Tem vários tipos de gatinhos. Vários tipos de doguinhos, olha só. Tartaruga. Caraca. Tava dizendo na atualização que tinha tartaruga, né? Caraca, essa tartaruga roxa é 500 mil. Tá. Vamos comprar pato. Vamos comprar pato. Patas adultas põem ovos de assim de anão, vivem no galinheiro. Beleza, vamos comprar... Menos um pato pra gente ter a... Pra gente ter o ovo de pato pro centro comunitário, né? E vamos colocar o nome... Bem, eu já tinha colocado o nome de todo mundo que comenta regularmente nos vídeos, né? Mas, desde o último vídeo, a gente ganhou alguns novos membros aqui no canal, né? Então, vamos colocar o nome dos novos membros. Por exemplo, o Dognap. Vou colocar aqui o Dognap. Que agora é membro do canal também. Ganhou um membro de presente. Beleza. E... O... E mais um pato? Será? Vale a pena a gente gastar 1.200 em mais um pato? Ou a gente pode usar o ovo de pato pra chocar mais patos também, né? Mas vamos comprar mais um, vai. Vamos comprar mais um, tá bom. Vamos colocar também o... O Estevã. O Estevã Craft também recebeu membros de presente. Eu acho que ele não comentou ainda, mas... Tudo bem. Vamos colocar também, só pra... Só pra ter, porque eu não tô mais... Tô meio sem nomes no momento. Mas, enfim, galera. Vamos lá, então, para a cidade. Vamos pro centro comunitário primeiro, né? Ah, eu também tenho esse boneco antigo pra... Putz. A Joey saiu bem na hora que eu abri o lixo. Ei, pare com isso, Eca. Desculpa. Gostei de passar mais tempo por fora, mas tento... Tanto trabalho pra fazer. Comecei a usar luvas de borracha pra manter minhas mãos macias. Quanto mais velho você fica, mais tem que se esforçar pra se manter saudável. Certo, até logo. É, eu acho que eu vou colocar... Pera, eu percebi que o melhor cidade mudou. O que é isso? Ué. Tá, eu acho que a cidade mudou. Parece que tem mais abóboras. Mas eu não tenho certeza. O jogo realmente atualizou. Tá, deixa eu colocar esse... Eita. Eu potei o agação aqui. Deixa eu colocar esse boneco aqui no museu. Nas coisas humanas. Opa. Ah, o que é isso? Ah, a missão do Gunter, né? Puts. Tá, pelo menos me lembrou da missão. Sepasha falou que tinha escutado uma música estranha enquanto eu estava jantando um dia. Não falei que foi a gente. Gosto de manter o mistério. Ah, no dia de chuva? Beleza, doamos no museu, conversamos com a Penny. Ferreiro, putz, faz tempo que a gente não mexe com o Ferreiro, né? Mas beleza. Eu acho que eu devia ir nas minas. Eu tenho que botar essas coisas também. Foi mal, galera. Eu vi uma bolha, não pude resistir. Mas não vou ficar pescando, não. Ok, galera. Completamos o conjunto do... Plantações de qualidade. Vamos ver o que a gente ganha. Jarra de conserva. Ok, nada demais. E ok, eu sou muito burro. Eu esqueci de trazer uma abóbora yame para isso aqui. E... Tá, para esse aqui falta só... Ó, o leite grande de caba a gente já tem. Falta só o ovo de pato. Que a gente vai conseguir assim que os patos crescerem. Eita, pera. Esses são os patos? Caraca, esses são os patos. Olha o tamanhico deles. Meu Deus, que fofinho. Eles são muito fofinhos. Ok, galera. Nesse dia eu acabei indo de lá para cá, de cá para lá, para todo lugar. E não fizemos muita coisa, né? Mas tudo bem. Agora sim a gente pode vir aqui... No nível 65... Talvez não. 70? 70. A gente tem que matar, ó. Que vai ter aqui os... Skellingtons. Vai ter aqui os nossos... Papyrus aqui. A gente tem que matar eles. É triste, mas... Espero que os senhos não venham atrás da gente. Eita! Consegui uma espada de urso. 20 a 30 de dano. Não parece melhor que a nossa. Mas nunca se sabe, né? Vamos ver. Deixa eu ver. 20 a 30 de dano. 4 de velocidade. 2 de peso. Peso, na verdade, não é algo negativo. Eu acho que ele dá mais que knockback. Alguma coisa assim. Mas também não é bom, né? Não é tão bom mandar o monstro para trás. Porque é mais difícil de dar dano, né? Não é bom mandar o monstro para trás. Olha, crítico... Eita! Uma tança de monstro completa. Procure Gil para receber sua recompensa. É, já está dando horário também. Conseguimos 39. Um pouco mais da metade que isso. Grão de café. Plante-se a primavera no verão para produzir o café. 5 grãos no barril para fazer o café. Ok. Legal. Pô, aí sim. A gente pode fazer uma monocultura agora. Plantar um café que nem um barão do café brasileiro. Enfim, conseguimos 40 fragmentos de osso. Já está de bom tamanho. Eu não sei se eu devia vir aqui ver o Gil à meia-noite, mas vamos vir. Vai que ele respeita a gente pelo horário. Ele voltou! Você viu a recuperação de itens? O que é isso? Perdeu alguns itens, é? Nossa, é verdade. Eu morri no outro episódio e perdi itens. Posso recuperar um deles para uma taxa, escura sabiamente. Ah, a gente pode recuperar essência solar ou ametista. Eu não sei quanto vale o ametista. Acho que vale mais que 100, acho que vale a pena a gente recuperar. Essência solar com 100 vale mais que 40. Ah, ok. Eu fui ver, na verdade, esse aqui é o exato preço de venda. Tanto essência solar quanto ametista. Esse aqui é o preço exato de venda que ele cobra. Então, é... Acho que eu vou pegar a essência solar, já que... Preciso de mais item, já que é mais útil, né? Para craftar coisa. Certo, talvez você consiga recuperar a sua essência solar hoje. Vou deixar na sua caixa e correr amanhã de manhã. Ok. Tá. E a gente tem que falar com o Gil, né? Oh! Máscara de esqueleto. Os olhos vermelhos brilham misteriosamente. Rapaz. É, conseguimos a meta de erradicação de esqueleto. Eu posso pôr isso? Caraca. Ou até se alguma pessoa da cidade ver a gente com essa máscara. Mas, enfim, a gente já tem a fantasia de Halloween. Valeu, Gil. Já tem uma fantasia de Halloween. Pro Halloween desse ano. Aí sim, hein? Tá, tamo com a fantasia de Halloween pronta. O Halloween acho que é o próximo festival. Putz, falando em festival, eu esqueci de... Esqueci de ver o calendário. Espero que não tenha perdido nenhum aniversário aí. Enfim, vamos lá, Mimir. Após um longo dia de caçar esqueleto. Uma boa grana dos nossos brócolis e... Caraca, o mel de rosa de fada vale 600... Não. 680 a cada? 1.300 isentas de ouro? Meu Deus. 300 do P.O.E. Caraca, essas produções... Esses itens de artesão são... São muito fortes, né? Eles dão muito dinheiro. Ok, vamos começar vendo a TV como sempre. Temos aqui um vivendo da terra, hein? O inverno está quase aqui. Tem bastante feno armazenado para alimentar esses animais no inverno. Quando toda grama morre. Putz, verdade, hein? Cada cílula pode armazenar até 240 blocos de feno. Então faça as contas e verifique se é necessário construir mais. Tá, isso é bem importante, na verdade. Hoje é um dia de mega sorte, ok. Perfeito para encher nas minas e colher coisas. Não vai chover. Opa, temos uma carta. Ah, encontrei seu item perdido. Tem mais cuidado a próxima vez do Marlon. Tá, beleza. Tomar cuidado. Enfim, vamos começar regando as plantas. Depois eu acho que é direto para caçar esqueleto, galera. Acho que essa é uma boa ideia. Nossa, a gente vai ficar rico, mas de um jeito. De um jeito. Eu tenho... Ah, não preciso melhorar o nível de colheita, não, vai. Vamos só colher normal. Olha aí. Vou deixar... Vou nem cortar essa parte. Vou pegar tudo. Opa, subimos de nível. Pera. Que nível que a gente está? Ah, nível 9. Ok. Por isso que eu achei que a gente podia estar no nível 10. Não estamos lá ainda. A gente está muito perto do nível 10 na pesca e no cultivo, né? Olha lá. Que beleza. Só não colher a flor, porque a flor vai dar dinheiro para a gente pelas abelhas, né? Opa, a gente também tem aqui ovo de super pepino. A gente tem que maturar, né? Já vou botar para vender todos os oxicocos aqui já. Acho que eles ainda vão... Acho que eles ainda vão crescer mais uma vez, hein? Então a gente pode vender tudo sem problemas. Ih, caramba. Nossa, a vaquinha está cheia? Putz, é verdade. Eu lembrei que para a gente... Para a gente começar a pegar leite, a gente vai precisar... A gente vai precisar comprar um negócio aqui da... Da Marnie, né? Precisa comprar o balde. Da Marnie. A gente não pode só pegar do nada. A Marnie não está trabalhando hoje. Caramba. Marnie! Por favor! Não está trabalhando hoje, não? Oi, precisa de alguma coisa? Eu preciso. Vou comprar novos tipos de animais no futuro. Mas preciso saber se há um mercado para eles. Então você terá que provar sua habilidade com eles primeiro. Basta tratar seus animais com respeito e coisas boas acontecerão. Caramba! Pera, o mapa está assim desde que começou o outono? O mapa está assim o tempo todo e eu nem tinha percebido. Enfim. É, eu não vou conseguir pegar o leite. Eu devia ter pensado nisso. Pera! Hoje é aniversário da Marnie. Eita! Ah, então é por isso que a loja está fechada. Não é porque é quinta-feira. Caramba! Ok! É... Vamos pegar um presente para a Marnie, então. Caraca! Que... Que... Coincidência! Mas beleza! A gente tem que colher feno também, né? Que bom que o negócio lembrou. Que a gente tem que colher bastante feno antes que chegue o inverno. Porque, né... A gente vai precisar... Alimentar os animais. Ó, a gente tem sete animais. Vai nascer mais uma galinha, vai ficar oito. E... Então, oito fenos por dia. Então, a gente tem 30 dias. Não é tanto assim, 240, né? É, a gente já tem 300. A gente já tem 340 fenos aqui. A gente tem mais do que a gente precisa já. Tá de boas. Permitir gravidez? Ah, é verdade. Porque o... Os animais podem se multiplicar também, né? Ok, galera. A Marnie não tá mais aqui. Ela saiu. É... Bem, eu não sei como que eu vou dar o presente agora. Mas tudo bem. Você é amigo do Clint? Ele é um cara legal quando você o conhece. E o Clint gosta dela, né? Ele senta sozinho trabalhando na oficina o dia todo. Mas ele é tão tímido que tem problemas pra fazer amigos. Deixa eu tirar essa máscara, inclusive. Pelo amor de Deus. Essa máscara tá... Tá triste. Vamos deixar pro episódio do Halloween. É... Que vai ser daqui a pouco, né? Vamos ver aqui no... Ah, tá. Precisa de ajuda. Dia 27, véspera do Dia dos Espíritos. Olha aí. Hoje é o aniversário da Marnie mesmo. Perfeitão. Pô, cadê a Marnie? Parabéns por ganhar a competição da bancada de exibição. Hehe. Só entre nós. Eu acho que o PR precisava desse balde de água fria. Pra aprender a ser humilde. Hehe. Boa. Tá, espero que a gente consiga encontrar a Marnie depois no... Bar. Porque... Se não, eu não sei. Ou na casa do prefeito. Sei lá por onde ela vai comemorar o aniversário. Ok, galera. Vamos lá de novo, então. Caçar os esqueletinhos. Infelizmente, não consegui entregar o presente pra Marnie, né? Mas... Quem sabe a gente não consegue depois. Caraca, mais uma espada de esqueleto. Nossa, é bom a gente quebrar pedra. Porque é um dia de mega sorte hoje, né? É só um minigiodo. Tchau. Talvez eu devia aproveitar a sorte pra ir nos níveis mais baixos, né? Putz, meu metáforo tá cheio. Tá, acho que não é uma boa ideia, não. Tá, acho que não é uma boa ideia. Tá, acho que não é uma bomba só pra, né? Pera, o que é isso aqui que tá no chão? Escapula pré-histórica. Caraca. Olha lá. Esqueletos droparam um bagulho doidão aí, hein? Poderia dizer que tá o urso, porque... Tamo com 78, falta um bom tanto ainda. A gente vai precisar vir aqui outro dia, galera. É. Bem, vamos terminar nesse episódio. Querendo ou não, vamos terminar a missão nesse episódio. Mas... Não vai ser agora, né? Ok, galera. Passou da meia-noite já. Melhor a gente vazar daqui. Conseguimos 81. 81 não tá ruim. Ah, matar é mais esse aqui, vai. Vem cá, você é o último. Último esqueletinho do dia. Só porque eu te vi. A gente conseguiu... Mais uma escápula, beleza. Enfim. Enfim, vamos lá. Mais uma noitinha de sono. Cultivo nível 9, olha lá. Gerador de sementes. A gente conseguiu. Pô, bem legal isso aí, hein? Acho que pra algumas sementes vale a pena a gente... Usar o gerador em vez de comprar do Pierre, né? Ou... Tem sementes que não vendem também, né? Tipo a carambola. Eu não sei. Talvez valha a pena de colocar a carambola. Aspersor de irídio. A gente não conseguiu irídio ainda. Mas é o mais raro, né? O material mais raro do jogo. Olha aí o dinheirão dos oxicocos. Muito bom. Caraca, 11 mil. Duplicamos esse dinheiro. Duplicamos. Não conseguimos dar o presente pra Amarni, né? Que pena. Ok, hoje não é um dia de muita sorte. Mas... Tudo bem, não tem problema. A única coisa que a gente precisa é de mais... Alguns fragmentos. Acho que vou pegar rapidão lá os que faltam. A gente já pode colocar lá no museu. A gente conseguiu 84. Ah! Eu acho que ele conta... Qualquer pedaço de osso, né? Ele conta... Essas escápulas pré-históricas aqui também, hein? Beleza. E bora lá, galera. Continuar com as coisinhas. Vamos ver o que temos aqui. Eu gostaria de comprar uma abóbora de você. Minha filha e eu queremos esculpir uma cabeça de abóbora pra véspera do Dia dos Espíritos. Pro Halloween, né? Beleza. Tá bom. Vou levar uma abóbora lá pra Caroline. Ok. Vamos pegar aqui caixas misteriosas e uma abóbora pra Caroline, né? É... Acho que a gente também poderia pegar esse... Ticket de prêmio pra... Pra colher nosso prêmio, né? E... Pera, tem que regar as coisas primeiro, né? Depois a gente vai lá fazer as coisinhas. Ok, galera. Cuidamos de tudo que precisava. E já gastou um... Já gastou um bom tempo. A gente tem... Já tá com bastante coisa pra cuidar, né? Mas, primeira coisa. Vamos passar aqui na Marni. E como vai a fazendinha? Tudo certo. O que a gente precisa agora é de um balde de leite. Pra gente poder colher o leite das vacas, né? E... Conversar com a Marni também. Acho que alguém na cidade gostou de mim. Hihi. Pera, o que isso significa? Ela gosta do prefeito, né? A Marni. Mas a gente perdeu o presente aniversário dela, né? Infelizmente. Não conseguimos. Ah, pera. Essa não é a casa... Essa não é a casa da Caroline? Eu vim entregar pra Caroline a... A Borba. Mas ela mora aqui com o Pierre, né? Tinha esquecido. Até cairia bem em algo delicioso. Berinjela. Ficaria tão feliz se alguém trouxesse isso pra mim. Shane. Opa. A gente vai ganhar um... Negocinho. A gente vai ganhar um... Um ticket. É Danilego o fazendeiro. Meu sonho é continuar abrindo novas lojas até ficar muito rico. Hehehe. Ok, Pierre. Eu entendo você. É... A Caroline não tá aqui. Incrível. Eu vim aqui por nada. Inclusive a gente pode... A gente pode melhorar a nossa bochila de novo. Caramba, galera. A gente tá mega... A gente tá muito rico, hein? A gente tá muito rico. Mas eu... Quero abrir o deserto. Ah, eu acho que vale a pena, hein, galera? Principalmente por causa das minas. Por as minas. A gente vai conseguir pegar muito mais coisa. Acho que vale a pena. Mesmo que... Né, a gente precisa guardar dinheiro pro deserto. Acho que a gente ainda consegue o deserto antes do... Antes do inverno. Acho que a gente consegue. Então vamos lá, comprar... Melhorar a mochila. Nice! Mochila de luxo. Pô, agora sim a gente tem um inventário bom, hein? Putz, que beleza. Vou fazer duas mil abdominais hoje à noite. Sou muito dedicado, não é? Você já pensa que é o saitão, amigo. Pra que fazer tanto? Se você quer que minha bebezinha goste de você, dê prato vermelho a ela. Eita! O que é isso? Bem, já tenho muita amizade com a penha, mas sempre bom ter uma... Prato vermelho. Cheio de antioxidantes. Caraca. Legal. Eu não sei fazer isso. Mas obrigado pela dica. Ai, peninha. Inclusive a gente tem que... A gente tem que pedir a penha em namoro, hein? Acho que eu vou deixar pro próximo episódio, hein? No próximo episódio a gente já começa com isso. É uma coisa legal pra... Pra começar, né? Enfim. Enfim, primeira coisa. Vamos vir aqui no clint. E vamos abrir as coisas. Eita! Cianita! Olha aí! A gente tem também uma lágrima. Cinco pedaços de cobre. E... Opa! Opala! Ah! Mais uma opala. A gente já conseguiu isso antes. E caixa... Eita! Livro de mistérios! Ah! Você tem uma chance ligeiramente maior de achar caixas misteriosas. Legal! Mais fertilizante. Já tem bastante disso, né? E mais um totem... Totem de praia. Opa! Legal, hein? Aumentar a chance... De achar caixas misteriosas. Novo poder. Legalzão, hein? Eu vou ficar um pouco confuso agora porque a gente tem três barras de inventário, né? Agora... Isso é muito bom, mas também... Vou ficar um pouco confuso, né? Tá, vamos doar aqui ao museu o esqueleto. Nova recompensa. Legal! E o novo minério. Aqui a gente tá com bastante. Vamos ver a recompensa. E esqueleto! Ah! Ok. Perfeito. Caraca, achei incrível. Achei incrível. Pô, isso é literalmente o episódio dos esqueletos aqui. A gente tá com a caveira aqui. Coletando caveira. É o episódio dos esqueletos. Tá, vamos colocar os 100 fragmentos de osso aqui. Ó, daí a gente já completa essa parte. Quando a gente for colher mais, a gente já completa a outra parte. A gente já completa a missão. Quando eu era uma garotinha, meu pai nos abandonou porque disse que se sentia preso. Nunca mais vivi desde então. Desculpe tornar as coisas desconfortáveis pra você. É que essa época do ano me faz pensar nisso por algum motivo. Ah, enfim, como vai a vida na fazenda? Tá tudo bem. Pô, tristinho, hein? Nossa, hoje é sexta e tem a moça loucona, né? Inclusive. Mas acho que a gente não precisa ir lá. Ah, olha aí. Leite. É assim que a gente consegue. Legal. Opa. O que é isso? O que é isso? Não entendi. A gente consegue usar o leite, usar o balde no chão. Que porra é essa? Você tá gastando energia? Gasta energia! Meu Deus! Eita, eu... O patinho não é pra você sair, não. Inclusive, acho que tá na hora de fazer um baúzinho pra essa região aqui, né? Pra as coisinhas de animais. Colocar todos os ovos que eu tenho meio acumulados aqui. E o leite também. Ah, galera, esqueci do ticket. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos caçar os últimos esqueletos que eu preciso lá nas minas. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sinto que a gente precisa de uma armadura melhor pra esses níveis aqui. Tem muita criatura aqui. Olha, mais uma esmeralda. Uh, diamante! Caramba. Olha lá. Diamantinho. Eu acho que tem uma borda roxa em volta do diamante porque ele vale muito, né? E também tem uma borda roxa em volta daquele mel valioso e outras coisas valiosas. Ah, a gente já passou nesse nível aqui. Só que eu acho que a gente não pegou o checkpoint, né? Onde é de azar? Será que a gente consegue pegar o checkpoint? Se a gente não conseguir, pelo menos eu vou pegar os ouros, né? Os ourinhos. Ah, olha lá! Aquele... Pera, será que o inventário tá cheio? Mesmo com o nosso novo inventário super coisa, ainda tá cheio. Caramba, tá que nem o Minecraft. Não importa quantas backpacks eu pegue, sempre o meu inventário tá cheio. Cogumelo roxo que o prefeito pediu aquela vez. Tá, mas o inventário foi culpa minha. Eu pensei que a gente tinha muito espaço, não liguei e acabei pegando coisa demais. Opa! Mas é isso. Chegamos no checkpoint. Tá, esse cogumelo acho que não vale a pena dropar nada pra pegar. Quer dizer, talvez valha a pena, mas eu não... Enfim. Uh! Tá, Omni Jodo. Com certeza eu vou jogar fora o negócio pra pegar. Aí, ó. Mais um checkpoint. Caramba! Dia de azar, mas eu senti sorte aqui, hein? Completou a missão. E ainda por cima... Encontrou um checkpoint. Caramba. Deixa eu vender essas espadas de osso aqui. Ah! Eu não posso vender espada. Ah, é verdade. Eu não posso vender espada aqui. Eu tenho que vender espada lá na guilda, né? Dos aventureiros. Enfim, galera. Fizemos tudo. Vamos lá. Mimir novamente. E ganhamos uma boa grana, hein? Não tanto com essas coisas aqui. Aí, o negócio de osso vale 100. Mas ganhamos 3.500 com a missão. Foi bastante, hein? Foi um dia de muita sorte. Eu acho que a gente podia chegar no nível 100 das minas, hein? Acho que a gente podia chegar no nível 100 das minas. E daí a gente faz o negócio da Penny no próximo episódio. Opa! Parece que o nosso lago de peixes tá com exclamação aqui. Nós sentiríamos mais em casa com 3 cogumelos roxos. Ah! É, a gente tem que usar itens pra melhorar o lago de peixes, né? Cogumelo roxo... É bem... Opa! Caraca, tem um tesouro aqui. Duas caixas misteriosas. Caraca, no meio da nossa fazenda. Nunca tinha visto um tesouro na fazenda. Mas, enfim... O... É... O cogumelo roxo é nas minas, né? Bem, a gente tava pensando em ir nas minas de qualquer jeito. Mas antes disso... Deixa eu pegar aqui a berinjela que a gente precisa pra missão, né? A gente tem que entregar... Pro... Shane, se eu não me engano. Isso aí, encomenda. E... A gente tem que... As coisinhas de animais, né? A gente tem a máquina de maionese e a gente também tem a máquina... Pro leite, né? Prensa de queijo, ó. Transforma leite em queijo. Então, acho que a gente deveria fazer... 45 pedra, 45 madeira, madeira de lei e barra de cobre. Ok, aqui, ó. Prensa de queijo. Vamos colocar aqui... Tanto a prensa de queijo quanto... A maionese... Perto... Do... Dos animais aqui também. Ok, vamos colocar nossa caveirinha aqui por enquanto pra decorar. Ah, a gente tem umas cartas, né? E aí, colega. Aqui vai uma receita que o papai costumava fazer. Cozinhe bem netamente. Recheio? Da pano. Genérico recheio. Ah, o Gunter, ó. Verdade, eu sempre ganhei uma coisa a mais. A gente ganhou 3.500 de ouro. E vamos ver o que a gente ganha aqui. Olá, Danilego. Obrigado por todos os ossos. Tenho muita coisa para estudar aqui. Imagine, cada fragmento pertencer a um corpo que esteve vivo no passado. Fascinante. Por favor, aceite este diagrama como agradecimento, Gunter. Não vai aceitar moedor de ossos. Já vai fazer um ritual aqui. Deixa eu fazer com moedor de ossos. Então, soma itens de osso infertilizantes. Ah... Tipo o Bone Meal do Minecraft, pô. Faz sentido. Faz sentido, Bone Meal. Olha, encontrei minério de cobre aqui com o... Com o Clint. Vamos abrir as caixas e os geodos primeiro. Sementes mistas, legal. 10 madeira de lixo. Caraca, a gente já pode fazer uma exposição de carro velho desse jeito. A gente tem muito. Minério de ferro só. Beleza. 3 pedras, putz. Olha. Pedra de fada. Parece raro. Ih. Mais um Opala. Meu Deus. A gente vai poder fazer um... Ah, eu já doei pedra de fada para o museu. Putz. E aí, prefeito. Tá, então isso não ajuda. Ah, a gente tem mais um ticket aqui. Da missão do Gunter, né? Mas a gente não pode pegar outra missão ainda. Mas a gente pode usar nossos tickets. Temos dois tickets. Vamos pegar aqui. Olha, uma cama. Ok, uma cama melhorada. E quatro... Quatro coisas de cogumelo. Tão de cogumelo. Caralho, bom, hein? Depois a gente tem uma árvore. Um livro de... Amor. Um monte de bomba. Pera. Pera. Essa era como dizer que eu pensei um monte de bomba. Você está esperando pelo festival da Véspera dos Espíritos? Provavelmente é o meu favorito. Ah, que legal. Parece um festival interessante mesmo, hein? Halloween daqui a pouco vai chegar. E aí, Daniel Ego? Só fazendo vai parecer fácil de limpar, né? Ah, não é fácil de limpar, não. Enfim. Vamos... Conversar com a PN no próximo episódio, mas... Um segundo. Preciso derrotar esse nível. O cara jogando videogame. Tá, na verdade a gente tem que passar na casa da Caroline e do Shane, né? Está muito frio para ir à praia. A gente pode responder, legal. O que você acha que deu a fazer hoje? Pintar com aquarela. Relaxar e ler uma revista. Deixar de ser clamor e ecoísta. Meu Deus. Vamos falar... Aquarela, aquarela. Ah, parece uma boa ideia. Ok. Tá, eu acho que eu estou mais perto do Shane. Vamos passar lá no Shane primeiro. Eu pensei em ir lá na Georgia, mas é sábado, né? Ele não vai estar trabalhando na Georgia. De sábado, né? Shane, você está aqui? Ah, ele está aqui. E aí? Beleza. Ah, você trouxe o que eu pedi. Muito obrigado. Ó, seis de amizade com o Shane. A gente ganhou mais um ticket. Tá, eu sempre faço a ordem das coisas erradas. Ah, é, galera. Eu sempre faço a ordem das coisas erradas. Impressionante. Toda vez. Muda de romanzeira. Caraca, é azul em volta. Isso aqui vale muito. Mas é verdade... Não, é claro, né? Isso custa mais de mil, essas... Essas árvores aqui. E faz tempo que eu não passo na praia, hein? Aí ele falou que estava frio, mas... Olha. Fragmento de osso. Putz. A gente precisava disso no episódio anterior, né? Aliás, a gente precisava disso no dia anterior, né? Olha, estrela do mar secada, fóssil de náutilo. Faz muito tempo que a gente não vem aqui na praia, né? Vai acumulando as coisas, eu acho. E os nossos covos também faz tempo que eu não pego. Vai lá o tanto de coisa pra colher aqui na praia. Que beleza, hein? Eu esqueço de ficar vindo aqui. A gente tá com tanta coisa pra cuidar agora... Que eu acabo não vindo. Opa, encontrou mais um livro perdido aqui. Do nada. E... Tem mais uma missão aqui. Preciso de quarto refinado pra energizar minha última invenção. Ok, galera. Peguei até que bastante coisa valiosa lá na praia. Vamos vender aqui. Opa, isso aqui não. Isso aqui vai pra reciclagem. Eu também tentei entregar abóbora pra Caroline, mas ela não tava lá na loja. Vamos plantar isso aqui, sei lá. Não sei onde eu devia plantar. Eita, olha o que ganhou aqui. Tem uns plantar nessa faceta? Claro que tem. Tem uns bem assustador também. Enfim. Sem mais rolação, vamos lá pras minas, galera. Eu tenho que... Eu realmente tenho que enrolar menos, porque o último episódio... Meu Deus, galera. Eu acabei de editar o último episódio. Que... Era só três dias. Eu pensei assim, ah, tá de boa. Só três dias. Não vai ficar um vídeo tão grande. Ficou uma hora. Ficou uma hora. Então, acho que eu vou... É, eu acho que o festival da... O festival... Opa. Duplicou aqui a nossa Jade. Que beleza, hein? Opa. Caraca, a gente conseguiu uma barra de ouro e uma camisa de escavador. Fica elegante enquanto cava por fósseis. Caraca, parece mesmo a camiseta do... Sei lá, do Dylan Jones. Bom, legal. Mas é, basicamente vai ficar... Vai ficar um episódio da série só pra feira. Porque eu fiquei... Mais de meia hora lá. Fiquei mais de meia hora na feira. Enfim... Mas foi legal. A feira foi muito da hora. Bem, eles não falam que é o maior evento do ano sem motivo, né? Realmente eu... Tem mais coisa pra fazer. E foi muito divertido, velho. Foi muito da hora. Espero que vocês tenham gostado do outro vídeo. E... Vamos descendo aqui. Tamo descendo muito de boa por causa da nossa sorte. 98. Opa. Nível de... De carrinho. Geralmente eles são muito fáceis. Geralmente tem... Tem escada já pronta. Olha. Consegui bota... Botas negras. 4 de defesa e 2 de imunidade. Olha. Olha. Eu acho que defesa é mais importante que essa imunidade aí. Olha lá. O carrinho. Sempre tem um carrinho cheio de carvão. Mas dessa vez não tem escada. Putz. Eu achei que os... Eu achei que sempre tinha uma escada perto do carrinho. Caramba. O caranguejo deu pra uma bomba. Vamos usar... Opa. Esquece. Consegui uma escada. A bomba com certeza vai ser muito útil pra achar a escada. Tô achando cogumelo vermelho. Mas cogumelo roxo que a gente precisa não, né? Ah, olha. Um cogumelo roxo. Finalmente, hein? A gente precisa pros peixes. Ai, olha só. Esse nível aqui é em espiral, ó. A gente já encontrou o nível espiral antes. Bem legal. E esse aqui tem muito cogumelo. Interessante. Um espiral de cogumelos. A gente tá ficando loucão mesmo, hein? Opa. E no centro da espiral sempre tem... Muitas recompensas. Olha que beleza. Nossa. É muito bom de poder pegar tudo, porque a gente tem espaço no inventário. Que incrível. Geodo de magma. Olha. A gente já conseguiu isso alguma vez? Não sei. Mas parece ser um geodo mais raro ainda. Nossa. Mais dois geodos de magma e eu não tô criando a escada. Nível 99. Não tô criando a escada, galera. Não é possível. Não é possível. Escada, escada. Escada. Ah, não. Amifestação. Ferrou. Quer dizer, a gente não vai morrer porque eu tenho energia e... Porque eu tenho comida, mas... Vai às duas da manhã e a gente não vai achar. Fica embora. Não tô acreditando nisso, cara. Achamos. Achamos a escada. Chegamos no nível 100, galera. Chegamos no nível 100. Uma fruta estrela. A gente zerou as minas. Você achou uma fruta estrela. Sua mente está cheia de pensamentos sobre Lego. Lego? De novo? Seu nível máximo de energia aumentou. E a nossa energia foi pro máximo. Instantâneo. Bem, é uma da manhã. Então a gente tem que ir embora daqui. Mas... É, galera. Esse vídeo foi doido. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem ativado até o final, galera. Se tiverem gostado. Não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. Eita, o que é isso? Pão estranho? Eu nem vi a gente conseguindo isso. Enfim. Deixa o like aí embaixo se tiverem gostado. Se inscrever pra não perder o próximo episódio de Stardew Valley. Esse vídeo aqui foi bem diferentão. A gente ficou a maior parte caçando esqueleto. Enfim. Se inscreve aí pra não perder o próximo episódio de Stardew Valley. Que eu vou tirar essa máscara de inscrito aqui. Pelo amor de Deus. Muito feia. Tchau. E... Vamos falar com a Penny, galera. Vamos ver... Se a Penny quer namorar com a gente. Acho que vai ser legal. Então... Bem. E também se quiserem apoiar ainda mais o canal. Vocês podem virar membros com o link na descrição. Muito obrigado nossos membros. Claudio Gamer. Super Marco Antônio. E agora os que ganharam de presente também. Miguel. Estevam Craft. E Dog Nap. Muito obrigado pessoal. É isso. Até a próxima. Falou. E aí